Essa música que a gente tocou, o nome dela é Metrópole e ela foi trilha de uma novela chamada Tudo ou Nada da Manchete, 86. E essa aqui que eu vou tocar agora é do meu primeiro disco, chamada Na Sombra de uma Árvore. Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Quero te mostrar E não se aprende Em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver, amar De que valem as luzes da cidade De que valem as luzes da cidade A luz do sol e do amor Descansa na sombra De uma árvore De que valem as luzes da cidade Ouvindo os pássaros cantar Lá, 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 lá Fú! Lá, 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 lá La 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 La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Que vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Eu quero te mostrar Que não se aprende Em nenhum livro Basta ter coragem Pra se libertar E de amar E que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar a sombra De uma árvore Ouvindo os pássaros cantar De uma árvore 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 De uma árvore